O debate entre os candidatos a prefeito de Taubaté está de volta. O debate é uma realização do grupo Bandeirantes em parceria com o jornal O Vale. Agora são os jornalistas que fazem perguntas para os candidatos. Um segundo candidato será escolhido para comentar a resposta e por fim, o primeiro a responder terá uma réplica do comentário. Quem começa é o jornalista Max Ramon, editor de política do jornal O Vale. Max, boa noite. Para quem vai sua pergunta? Boa noite, Cláudio. Boa noite aos candidatos e a todos que nos acompanham. Minha pergunta vai para o candidato Ortiz Júnior. Candidato, o senhor nunca teve mandato e nunca esteve à frente de nenhum órgão público. Por que o eleitor deve acreditar que o senhor tem condições de governar a cidade? Dois minutos para a resposta. Obrigado, Max, pela pergunta. Eu me preparei. Com 22 anos me formei em Direito e História. Fiz quatro pós-graduações em escolas renomadas de administração pública, Universidade de São Paulo, Fundação Getúlio Vargas, FAAP. Trabalhei na prefeitura de Taubaté cinco anos. Ajudei a criar o transporte complementar, implantar a Secretaria de Turismo. Ajudei a criar o mototáxi. Trabalhei na suria de gabinete. Posteriormente, trabalhei com o maior prefeito que São José dos Campos já teve, Emanuel Fernandes, no mandato parlamentar dele de deputado federal. Ajudei a consolidar uma porção de propostas e projetos lá no Congresso Nacional. Depois, trabalhei como advogado nas áreas de gestão pública e gestão ambiental. Dei aula, sou professor. E, principalmente, Max, acompanhei minha vida toda, desde os sete anos de idade, o maior prefeito que essa cidade já teve, o prefeito que transformou. Desde pequeno, acompanhei os projetos sociais implantados, hoje, na Secretaria de Desenvolvimento Social, pela dona Jandira, que, durante 17 anos, se dedicou muito para resolver os problemas sociais dessa cidade. Me preparei. Estou aqui, me coloco à disposição da população, porque acredito que a cidade tem que avançar. A cidade tem que se desenvolver. Nós temos um grave problema, ainda, que é a segurança pública. A gente vai implantar o COE, Centro de Operações Integradas, para enfrentar esse problema difícil, separar aquilo que é obrigação da polícia, daquilo que não é obrigação da polícia. E a prefeitura vai assumir as outras obrigações para que a polícia possa fazer o policiamento preventivo. Além disso, enfrentar o problema do crack. Combater o crack, colocando o ensino de tempo integral nas escolas, trazer os alunos que hoje estão na mira do traficante para dentro de uma escola que ofereça música, esporte, entretenimento, formação humana, palestras, que dê, de modo geral, uma boa alimentação, com acompanhamento nutricional, revalorizar os espaços públicos. Enfim, fazer dessa cidade a cidade que ela sempre foi e que o Itabatiano sempre teve orgulho. Max, quem comenta a resposta? Candidato Afonso Lobato. Um minuto para o candidato Afonso Lobato. Queria dizer que a experiência, de fato, é extremamente importante. Antônio Mário sabe disso, foi prefeito. Eu, em dez anos de mandato, sinto realmente a experiência não se adquire apenas no banco da escola. Muito fácil, palavras vêm à mente quando se estuda. Mas é preciso algo mais próximo da comunidade. É só quem realmente vive essa experiência pode olhar e dar esta confiança à população. Por isso, essa pergunta de jornalista é extremamente pertinente. Nós vamos confiar o futuro dessa cidade a uma pessoa que exatamente até agora não provou experiência. Está em pós-graduação, mas nós nunca vimos a carteira de trabalho deste candidato. O que me consta, esse candidato nunca trabalhou na vida. Dez segundos. Portanto, eu acho que é extremamente importante confiar o futuro da cidade a quem tem experiência nesse momento tão crítico que a cidade vive. Um minuto para a réplica do comentário do candidato Ortiz Júnior. Padre Afonso, esse tipo de agressão não fica bem num debate. A gente veio aqui para debater propostas. Dizer que eu nunca trabalhei é uma covardia tão grande e só sabe que é mentira. Mesmo que acompanhou desde 2004 o meu trabalho, quando nós lá juntos estávamos numa campanha eleitoral. Agora, no momento eleitoral, falar isso para que a população fique iludida, isso eu acho que não convém ao senhor. Eu trabalhei sim, trabalhei com o maior prefeito que Tobaté já teve. Trabalhei sim com o maior prefeito que São José dos Campos já teve. Melhor escola de administração pública não existe. E do que adianta, eu pergunto, ter um prefeito que foi vereador duas vezes, presidente da Câmara, vice-prefeito, prefeito reeleito e deixou essa cidade no estado em que hoje ela se encontra. A experiência é pela observação, é pela prática. Exerci cargos públicos e acompanhei a grande transformação de Taubaté e São José dos Campos. Por isso me sinto preparado e vou governar essa cidade com muito planejamento. Agora é a vez da pergunta da jornalista Solange Moraes do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Solange, boa noite. Para quem vai sua pergunta? Boa noite, Nicolini. Boa noite aos candidatos, a todo o pessoal de casa. Minha pergunta vai para o candidato Afonso. E a minha pergunta é a seguinte, candidato. O senhor está usando como lema de campanha, como nome de campanha, Padre Afonso. Eu pergunto, o senhor está usando a religião, que muitas vezes é sinônimo de fé, com a política, que muitas vezes é sinônimo de corrupção, ou seja, para fazer campanha dentro das igrejas? Dois minutos para o candidato Afonso Lobato. Solange, muito obrigado por esta pergunta. Eu nunca usei a religião para fazer política. Inclusive agora, quando sou candidato a prefeito de Taubaté, eu não celebro missas aqui em Taubaté, exatamente para não misturar. Porque o espaço da religião é um espaço sagrado. Como é sagrado o direito à saúde, o direito a ter educação de qualidade, não é sagrado e, na verdade, nos revolta quando nós assistimos no pronto-socorro municipal duas mortes por dia. E faz mais de ano que nós estamos falando e cobrando essa integração e a criação do complexo hospitalar para salvar estas pessoas, mais de ano. Essa promessa nunca se consolida, ela nunca se torna concreta. E as pessoas continuam morrendo lá. Portanto, eu digo a você, e digo a você, eleitor, você que me conhece, você que participou das missas que celebrei, eu nunca usei a religião para fazer política. Política é um espaço extremamente importante, porque as pessoas que estão ali na igreja, elas depois, amanhã, estão na fila para marcar um exame, têm os seus parentes morrendo no pronto-socorro. Então, nós precisamos, de fato, trabalhar para mudar esta realidade. Mas política e religião são realidades diferentes e eu nunca usei a igreja para fazer política. Quem comenta a resposta, Solange? Candidato Gênes do pessoal, Nick. Pois não, um minuto, candidato, para o seu comentário. Bom, a CNBB diz que, o presidente da CNBB diz que o padre que se envolver com política, ele deve abandonar o sacerdócio. O deputado Padre Afonso não, ele é deputado e padre, né? Só que, a questão que foi levantada aqui, no caso lá da Assembleia Legislativa, o partido dele falou assim, vote em Barros Munhoz, candidato do PSDB, que ele vive criticando. Lá ele votou em Barros Munhoz, candidato do PSDB. Então, veja, ele tem esse discurso, também da FDE, ele quis me usar para atacar o outro candidato, né? Porque ele, como deputado, ele devia estar fiscalizando, ele não fiscaliza. Ele quis me usar para atacar o outro candidato do PSDB, que, sem comentários, não tem nem comentários contra esse candidato. Vamos falar a seguir. Ok, tempo esgotado, agora um minuto para a réplica do comentário do candidato Afonso Lobato. Queria dizer que o meu bispo, a quem eu devo obediência, Dom Carmo, conhecendo a minha vida, simplesmente me deu esta oportunidade de fazer essa experiência. Porque nós entendemos que o mandato é uma ferramenta muito importante para mudança. E, através desse mandato, trouxemos projetos extremamente importantes para a nossa cidade, como o Poupa Tempo, como a Fatec, como o Bom Prato, que muitas pessoas que, às vezes, se alimentam em uma alimentação de qualidade para poder, realmente, ter uma vida mais digna. E o mandato, então, está a serviço da população. E eu tenho procurado, realmente, fazer isso. E, contorno a dizer ao candidato Gênes Andrade, que eu, na verdade, como deputado, quando eu assinei a CPI da FDE, eu assumi o meu papel de fiscalizar. Tenho feito isso. Assinei a CPI dos pedágios, a CPI da FDE, e a CPI também das emendas. Foram três CPIs que nós assinamos para fiscalizar o nosso governo. O debate segue agora com mais uma pergunta do jornalista Max Ramon. Para quem vai? Pergunta, Max. Para o candidato Isaac do Carmo. Pois não. Candidato, em agosto de 2009, o senhor assinou um manifesto como membro do PT defendendo a manutenção da aliança do partido com o prefeito Roberto Peixoto, que, já naquela época, era alvo de denúncias de corrupção. Mais tarde, quando o senhor passou a ser apontado no partido como possível, o candidato à prefeitura assumiu uma postura um pouco mais crítica em relação ao governo. A aliança com o Peixoto só existiu enquanto foi conveniente ao senhor? Dois minutos, candidato, para a resposta. Eu tenho muita tranquilidade em fazer essa resposta. Primeiro, porque em 2009, quando nós discutimos a questão do PMDB, nós estávamos discutindo o PMDB local. Nós estávamos discutindo uma aliança do PMDB nacional, onde tínhamos a presidenta Dilma candidata à presidência, substituindo o presidente Lula, e Michel Temer como vice. Portanto, naquele momento, nós discutimos um cenário nacional e que o país manteve a opção pelo PT na presidência com o grande governo da nossa presidenta Dilma, com avaliação de mais de 70%. O que aconteceu em Taubaté foi que o atual administrador não soube aproveitar e não cumpriu os compromissos que tinha com o Partido dos Trabalhadores, com o presidente Lula, em trazer os grandes investimentos para a cidade de Taubaté. Taubaté sofreu com isso, nossa população perdeu oportunidades na saúde, perdeu oportunidades, por exemplo, na mobilidade urbana, com a retirada da linha férrea, que existe dinheiro do governo federal, através dos ministérios da cidade, para solucionar essa grande obra, que é uma obra que vai levantar novamente a autoestima da nossa população. Portanto, o PMDB que hoje está comigo, com o Rubens Fernandes, um grande empresário que, quando esteve aqui em Taubaté, sendo diretor do GEIM na gestão de Salvador Curie, trouxe 26 indústrias para Taubaté. É esse o PMDB que está comigo hoje, de Rubens Fernandes, de Gabriel Chalita, de Paulo Skaff, presidente da Fiesp, e do vice-presidente Michel Temer. Essa dobrada PT-PMDB aqui é a dobrada que está dando certo com o Brasil, vai dar certo em Taubaté, para construirmos uma nova Taubaté e fazer definitivamente Taubaté crescer com o Brasil. Quem comenta a resposta? O candidato Ortiz Jr. Um minuto, o candidato para o comentário. Olha, Isaac, eu acho que essa dobrada PMDB-PT perdeu uma grande oportunidade de monitorar o centro da cidade. A gente vai fazer isso. Vou colocar 100 câmeras de monitoramento no centro da cidade e com o centro de operações integradas, eu vou fiscalizar furto, roubo, assalto, vou fiscalizar problemas de homicídio, tráfico de drogas no centro da cidade, principalmente na Praça da Palminonas, que hoje ela está muito depreciada. Além disso, vou fiscalizar o centro comercial dos bairros, porta de escola, criar uma guarda municipal efetiva com 100 homens, vou equipar essa guarda, vou treinar lá na Polícia Militar e, sobretudo, criar atividade delegada, que é um convênio que o governo do Estado criou com as prefeituras, para que a prefeitura pague R$ 16,00 a hora do policial militar na folga, para que ele faça o policiamento preventivo no centro da cidade ou nos bairros. Fiscalização de postura, principalmente. Além disso, revalorizar os espaços públicos para que a gente tenha uma cidade mais organizada e mais eficiente. Um minuto para a réplica do comentário do candidato Isaac do Carmo. Eu queria aproveitar essa réplica e saudar os nossos valorosos policiais militares, mas dizer que na proposta do candidato Júnior, existe um grande equívoco. A atividade delegada para pagar o policial para que ele, no momento da sua folga, que ele possa estar com a sua família e trabalhar, nós não concordamos com isso. O policial militar do Estado de São Paulo precisaria ser mais remunerado pela política do PSDB aqui no Estado. Nós sabemos que os policiais hoje não acreditam mais numa valorização dessa política do PSDB. Nós queremos efetivamente solucionar o problema da segurança em Taubaté, fazendo parcerias com a Polícia Militar, mas ampliando o número da guarda civil, levando esporte, lazer e cultura para os nossos moradores e, novamente, trazendo as quadras de Taubaté que hoje estão abandonadas, que são pontos de drogas, para que a população possa exercer o seu esporte e, com isso, ficar cada vez mais distante das drogas. Essa é a política que nós queremos implementar em Taubaté. Seguimos com o debate, mais uma pergunta da jornalista Solange Moraes, para quem vai a pergunta, Solange. Dessa vez, vai para o candidato Gênes do PSOL. Pois não. Candidato, a gente está vendo aí durante o debate que o senhor está prometendo mundos e fundos. A construção de três hospitais de uma só vez, para criança, idoso, atendimento especial, passagem a um real para o transporte público. Eu pergunto, como é que o senhor vai viabilizar tudo isso se, em época de eleição, há muitas promessas? Nós vamos ver os fundos ou os mundos em Taubaté? Dois minutos, candidato, para a resposta. Nós vamos ver o mundo, porque nós não temos rabo preso, nós não devemos favor para ninguém. Então, nós estamos entrando sem financiamento de campanha, sem coligação. Nós podemos, nas secretarias, ter seriedade, não ter corrupção. Nós vamos fazer eleição para secretários entre os próprios servidores. Os servidores vão eleger o secretário da sua área. vão eleger o secretário, vão ser pessoas por competência, não por politicalha. Não vai ser aquele partido que coligou com o outro partido, que vai indicar lá um que não é profissional da área, para ser o secretário daquela secretaria. Então, por isso que nós podemos prometer sim, e vamos cumprir, porque nós não devemos nada para ninguém, diferente de alguns que estão investindo 5 milhões, 4 milhões de reais, e são estampados na revista a nível nacional, que já citando casos de corrupção, mas que ninguém toca no assunto aqui. Todo mundo já está pensando no segundo turno, e não quer se indispor muito, não quer tocar no assunto. E aí